O Espírito Santo de Deus O Espírito Santo de Deus O Espírito Santo de Deus Deus é a nossa proteção No meio de todas as lutas e dificuldades Deus é a nossa proteção E Deus protege quem o ama Deus cuida de nossas vidas e de nossas almas Aquele que confia em Deus não precisa ter medo Porque Deus está ao nosso lado Escreva nos comentários O meu Deus me protege O meu Deus me guarda em nome de Jesus Independente da tua luta, da tua batalha, da tua dificuldade Independente do teu sofrimento Da humilhação, da mágoa, da traição De tudo de mal que possa ter acontecido Para você Saiba que Deus é a tua proteção E Deus está contigo na tua luta e na tua dificuldade Deus é força Deus é poder Deus é sabedoria E Deus nos capacita Para que a gente possa Atravessar o deserto Atravessar a tempestade Erguer as mãos para os céus E dizer Deus Muito obrigado Eu venci Eu enfrentei E eu venci esta batalha Nossa esperança Está no Senhor Jesus Ele é o nosso auxílio E a nossa proteção Vamos agora dar sete vezes O glórias a Deus 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 Oh meu Deus Glórias a Deus Obrigado por este novo dia Este novo dia que começa Vamos olhar para a natureza Vamos sentir este vento no nosso rosto Vamos sentir o ar que nós respiramos Obrigado Obrigado Pai Obrigado pelo alimento Obrigado pelos nossos filhos Obrigado pelos nossos lares Obrigado pelas famílias Oh meu Deus Muito obrigado por tudo Obrigado pela saúde Pai Aqueles que estão com problemas de saúde Ore Peça a Deus a tua presença Peça a cura para Deus E diga Deus Devolva a minha saúde Senhor Eu quero voltar a ficar em pé Eu quero caminhar Eu quero voltar a ter a vida que eu tinha antes Senhor Lava com o teu sangue Pai Lava com o teu sangue todos os enfermos Coloque o teu sangue Pai No local da doença No local do problema Pai E cura em nome de Jesus Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o teu nome Venha a nós o teu reino Seja feita a tua vontade Assim na terra como nos céus O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas dívidas Assim como nós perdoamos aos nossos devedores E não nos deixes cair em tentação Mas livra-nos de todo o mal Pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória Hoje, amanhã e para todos sempre Diga amém Aleluia Glórias a Deus João capítulo 17 versículos 11 e 12 Não ficarei mais no mundo Mas eles ainda estão no mundo E eu vou para ti Pai Santo Protege-os em teu nome O nome que me deste Para que seja um Assim como somos um Enquanto estava com eles Eu os protegi E os guardei no nome que me deste Nenhum deles se perdeu A não ser aquele Que estava destinado a perdição Para que se cumprisse a escritura Irmãos e irmãs Nós somos nascidos de Deus Deus nos guarda Deus nos protege Deus nos coloca debaixo das tuas asas Vamos levar a palavra de Deus A quem precisa ouvir Dê o seu like Dê o seu joinha E siga este canal Aperte em vermelho Inscrever-se Depois aperte o sininho Depois aperte todas O nosso muito obrigado Para você que está Doando para este canal Para você que está Contribuindo Para você que está Ajudando a manter este canal no ar A chave do nosso Pix Está na descrição deste vídeo Que Deus te abençoe E que Deus te guarde O nosso muito obrigado Irmãos e irmãs Para finalizar esta oração Eu digo para vocês Tenha coragem Tenha coragem Seja forte Levante a cabeça Olhe para a frente Não se sinta fraco Não se sinta vulnerável Se você ama Jesus Jesus está protegendo eu E protegendo você Diga assim Eu me deito e durmo E torno a acordar Porque é o Senhor que me sustenta Não me assustam Os milhares que me cercam Salmos capítulo 3 Versículos 5 e 6 Deus é o Criador de tudo Deus nos guarda Debaixo de tuas asas Debaixo da tua proteção Deus é segurança Para a minha E para a tua vida E Deus transforma As nossas vidas Entregue tua vida a Deus Peça perdão Peça perdão dos pecados Peça perdão Peça perdão Das atitudes erradas Peça perdão De toda a palavra Errada Que saiu de tua boca Peça perdão Das palavras Que você permitiu Que entrasse Nos seus ouvidos E diga Deus Me proteja Me guarda Deus Me coloque Debaixo das tuas asas Eu quero andar contigo Transforma Pai A minha vida Em nome de Jesus Que o irmão e que a irmã Esteja debaixo da graça de Deus Protegidos pelo muro de fogo E que você permaneça Na torre de vigia Orando e vigiando O tempo todo Um bom dia Um dia de vitórias Um dia de lutas De batalhas ganhas Na presença de Deus Fiquem todos Na paz do Senhor